Na noite da última quarta-feira aconteceu a abertura da 8ª CICTEG, do campus da Universidade Federal do Tocantins de Gurupi. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Gurupi por meio do programa Inova Gurupi, juntamente com o SEBRAE, o FT, o NIRG, o FTO e o UNITINS. A Semana Integrada de Ciências e Tecnologia de Gurupi vai acontecer dos dias 26 a 28 de outubro, com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Ao longo dos três dias, a 8ª CICTEG vai contar com minicursos, palestras, workshops, mesas redondas e muito conhecimento científico. O evento contou ainda com a Mostra Cultural, Desafios de Ideias, Campeonato Game, Mostra Tecnológica, Mostra Científica, Mostra de Extensão, Praça Gastronômica, Espaço da Economia Criativa e Apresentações. Vários estantes foram montados para mostrar os trabalhos realizados nos cursos das instituições de ensino superior, além de exposições da Prefeitura de Gurupi, do Governo do Estado do Tocantins, do SEBRAE, da Fercomércio, da Fieto e do IBGE. A coordenadora do curso de Psicologia fala do estande que o curso trouxe para a CICTEG. Nessa 8ª CICTEG, o estande de psicologia, ele trouxe algumas das práticas que nós desenvolvemos no curso. Então, nós trouxemos dinâmicas e atividades do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico do curso, que está trabalhando hoje questão de ansiedade, autocuidado, através de jogos. E a LASE, ela também, que é a Liga de Saúde Emocional, ela também está presente na CICTEG, nesse momento, fazendo atividades com a comunidade, tanto acadêmica quanto, em geral, da de Gurupi e do entorno, sobre saúde emocional. Além disso, o curso de Psicologia também, ele está com trabalhos de produção científica, né? Então, tem vários trabalhos que estão sendo apresentados e também oficinas e palestras. É o trabalho que nós estamos desenvolvendo esse ano no CICTEG. A CICTEG é voltada para estudantes, profissionais liberais, empresários, empreendedores e comunidade em geral. A estudante Tayara Nascimento fala da sua participação no CICTEG. Bom, é muito importante para a gente, porque é um espaço que dá oportunidade para a gente estar apresentando algo relacionado ao nosso curso e também conhecer outras áreas, né? O que eles fazem e estar entendendo um pouco desse mundo aí acadêmico. É muito importante, né? A ciência e a tecnologia. E esse ano tem o tema bicentenário da independência do Brasil, que envolve tudo isso, né, Vena? Sim. É algo muito importante também, porque é algo pouco conhecido ainda, as pessoas não têm muito conhecimento. E está mostrando um pouco desse tema para as pessoas em geral, para a população, né, do Gurupi em geral. É algo muito importante, faz as pessoas também terem um conhecimento e olhar mais voltado para a tecnologia e para esse tema que está sendo apresentado. O evento contou com várias autoridades do Estado e do Município, com vereadores, secretários municipais e demais pessoas da sociedade gurupiense. A prefeita Josi Nunes esteve presente na solenidade de abertura e falou da importância do evento a nível estadual e municipal. Olha, é a maior feira, o maior encontro de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo do Estado do Tocantins. É a CICTEG. É a maior evento que populariza a ciência e tecnologia. E é muito importante. Isso só pode ser feito numa cidade que tem toda uma ambiência favorável para a ciência, para a tecnologia. E Gurupi tem, porque tem a nossa gestão, tem uma secretaria de ciência, tecnologia e inovação, porque nós temos um programa chamado Inova Gurupi. E esse programa busca agregar todas as universidades, toda a classe produtiva, classe empresarial e a gestão municipal, estadual e federal. É esse conjunto de ações, todos dando as mãos num processo colaborativo, buscando desenvolvimento regional sustentável. É isso que nós estamos fazendo. E através da ciência, da inovação, nós estamos encontrando muitas respostas inovadoras para os problemas da nossa localidade. Com isso, gerando riqueza. A secretária municipal de ciências e tecnologia de Gurupi fala da importância do CICTEG para a cidade e a região sul do Tocantins. Essa oitava CICTEG está mostrando, demonstrando aqui para a gente a maturidade que o nosso ecossistema, não só de Gurupi, mas da região sul, alcançou. Porque nós nunca tivemos uma participação e uma quantidade de parceiros, como nós estamos tendo nessa oitava CICTEG. Mais de 70 estandes, mais de 100 palestras, mini cursos. Nós temos 16 empresas que vieram aqui para uma rodada de negócios dentro do pavilhão de desenvolvimento do Estado. Nós temos as parcerias com várias empresas, BRK, SEBRAE, várias instituições. E as instituições de ensino estão em peso participando do nosso evento, com a amostra científica, com vários experimentos todos maduros. Os representantes das quatro instituições públicas de ensino superior estiveram presentes na abertura oficial e falaram da importância do CICTEG e da participação de suas instituições no evento. Essa é uma noite muito importante, a abertura oficial da Semana de Ciência e Tecnologia. E é uma integração entre as universidades, buscando a parceria, o ecossistema, buscando a inovação e novas tecnologias. Então a Unirg faz parte de um conselho de gestores que promovem essa CICTEG. Essa semana a gente tem vários cursos, mini cursos, e que trazem toda parte de Ciência e Tecnologia para a nossa população acadêmica. A CICTEG é o maior evento de Ciência e Tecnologia do Estado de Tocantins. É por meio dela que as instituições de ensino superior, juntamente com seus professores, acadêmicos, conseguem expor o resultado das suas pesquisas e, principalmente, mostrar para a sociedade que uma pesquisa pode virar um produto. E esse produto pode virar um negócio que venha das frutas e resolver grandes pendências da sociedade. Nessa edição do 8º CICTEG, já que a Unitins faz parte do consórcio da região sul do Estado de Tocantins, por meio do campus de Dianópolis, a universidade priorizou esse evento. Fizemos um grande estande institucional, somos apoiadores de toda a estrutura do evento, trouxemos o que há de melhor das pesquisas científicas, dos nossos alunos, e, principalmente, a indicação de palestrantes para o ciclo de palestra que está acontecendo durante esses três dias em Gurupi. Não teria como a Universidade Estadual de Tocantins, juntamente com o governo do Estado de Tocantins, não priorizar esse evento de tal poste que é o 8º CICTEG. O Instituto Federal do Tocantins participou de todas as edições da CICTEG, e, especialmente nessa edição, nós estamos sediando a primeira CICTEG regional, que acontece nos nossos campos de Dianópolis e Lagoa da Confusão. Nós estamos trazendo para esse evento o que acontece de melhor em pesquisa científica no nosso Instituto, atividades e ações de inovação, e temos expectativa de continuar contribuindo para esse, que é um dos maiores eventos de inovação, de ciência, de pesquisa, da região sul e sudeste do Estado do Tocantins. Sempre um grande prazer, uma honra participar de um evento que traz todos os atores de um ecossistema de inovação e de sustentabilidade que é muito maduro, que, inclusive, é o ecossistema mais maduro do Tocantins. Então, a UFT é parceira, desde a primeira edição, aqui na UFT já aconteceram a segunda e a quinta edição, então agora a oitava de novo, e é para a UFT muito importante, porque a gente pode mostrar o que é desenvolvido dentro da instituição, pode mostrar os produtos, as pesquisas, as empresas que nascem, então é uma oportunidade da universidade mostrar que ela está de portas abertas e que a sociedade tenha aqui um local, inclusive, para vir resolver os seus problemas. Na solididade, vários professores foram homenageados e as crianças do programa Leitramento Científico realizaram a apresentação sobre o projeto. O evento acontece até a próxima sexta-feira e deve atrair milhares de pessoas que vão visitar a feira durante esses dias. Legenda Adriana Zanotto